Gênesis. Capítulo 34. Certa vez Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquim. Este viu Dina. Pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente, que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai, peça a esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquim havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como os seus filhos. Estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquim, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos. Pois Siquim havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse, o meu filho Siquim está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês, e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam. Negócios por aqui. Depois se quem disse ao pai e aos irmãos de Dinah, façam este favor para mim, e eu lhes darei o. Que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que Ela case comigo. Como Siquim havia desorado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a Ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim, e não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí, sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós. Viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora. E levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquim concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquim? Era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquim foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade, essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta. Condição, todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a. Condição, e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquim e foram circuncidados. Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinah, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos. Os homens. E Amor e Siquim também foram mortos. Em seguida Simeão e Levi tiraram de nada a casa de Siquim e saíram. Depois da matança os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para si. Vingarda a desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os periseus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho Muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam e nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma Prostituta Ester Capítulo 3 Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Aman no cargo de primeiro-ministro. Aman era filho de Amedate e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Aman. Em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai, ele não se curvava, nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia a ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Aman, para ver se Mordecai continuaria desobedecer a ordem do rei. Aman ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E, quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Aman achou que não bastava matar somente. Mordecai, ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nizã, Aman ordenou que tirassem-a. Sorte, chamava-se isso de Porim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Aman foi e disse ao rei, por todas as províncias do reino, está espalhado um povo que segue leis. Diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar-nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel cinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Aman, filho de Amedate descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse, e fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles. O que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Aman mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse-a. Escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel cinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do décimo segundo mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem. Donem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Susã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Marcos Capítulo 4 Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia Escutem! Certo homem saiu para semear. E, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes Brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada Produziram Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo-lhe Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles, Lá vocês Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do Reino tudo é ensinado por meio de parábolas. Para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam, senão, eles voltariam. Para Deus, e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que Ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando Ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes. Nelas E Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo Abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas Ouvem a mensagem. Mas Quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, Estas Coisas sufocam a mensagem, e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas Ouvem E aceitam a mensagem, e produzem uma grande colheita, e umas, trinta, outras, sessenta, e Ainda outras, cem vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou, por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou De uma cama. Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Diz-se também, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra. Que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso. Acontece. É a própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou, com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? Para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes, que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele e outros. Barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força assim, cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, e mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, e silêncio. Fique quieto. O vento. Parou, e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam-os aos outros, que homem é este que manda a Teno? Vento e nas ondas?